Bom, eu começo por agradecer o convite de me trazerem aqui e, primeiro, agradecer e depois achar que não são bons de juízo convidar um matemático por falar em métodos formais e em imagens formais numa assembleia de arquiteto, só mesmo se quiserem que eu foguei a sala, aliás, me parece que fui bem sucedido, mas serei muito mais bem sucedido nos próximos tempos. Primeiro porque é verdade que estas palavras, estes termos, são policémicos, mas a grande verdade é que nós não falamos a mesma linha e, muito provavelmente, eu vou falar sobre métodos formais e devia falar só sobre linguagem formais porque, ao que me parece, é disto que trata este... este... este é um workshop, por exemplo, é uma conferência. Pronto, eu não queria insultar... Agora, e, portanto, eu comecei por, apesar do desafio de Franco aí, que é de facto um desafio trazer aqui uma coisa de ser inteligível, por um lado, informativa, e não seja chinês. Eu comecei por mudar o título. O título chamava-se linguagens formais e postumologia das ciências, mas eu achei que, se eu era, eu aceitei na altura, mas achei que, quando eu pensei realmente sobre isso, foi sempre particularmente pertencioso. Eu lembrava-me a frase do aumento matemático mais pertencioso da minha formação, o professor Jean Morgado dizia que o que nos extinga nós, matemáticos, pelo resto dos comuns mortais, é que procuramos simplificar as coisas difíceis, as coisas complicadas. Contrariamente ao resto dos humanos que parecem complicar as coisas chinas. E, de facto, eu prefiro ter uma coisa mais chinas. E, apesar de já não estarmos no ano, ficou mais mordinho, vai haver um conjunto de fotografias que tinha que mostrar figurinhas, não é? Porque, se não mostrar figurinhas, às vezes assassina uma meia-data, é bom, vai. Só promessa poder ser mais purpa do que o tempo me dá. O que tem a gentileza de oferecer. Mas, apesar de já não estarmos no ano de comemoração do Darwin, vale a pena usar a sua linguagem e não perguntar-nos uma questão fundamental, que é o que é que faz de nós uma espécie bem-sucedida. E nós somos, de facto, uma espécie bem-sucedida. Até guardando-nos uma parte significativa da nossa população para estudar como é que nos organizamos na URB, qual é a paisagem modificada por nós e como ela deve organizar, etc. Bom, mas o que nos faz de uma espécie bem-sucedida, indiscutivelmente de uma espécie bem-sucedida, eventualmente de uma espécie bem-sucedida, é tudo, tudo, tudo. Há pessoal agora que apareceu, eu me esqueci o tempo. Bom, é instituvelmente a nossa capacidade de reconhecer os padrões de causalidade. Ou seja, é essencial. Tudo que nós fazemos, e até os solipsistas fazem isso, o que nós sabemos é pôr um pé à frente do outro quando andamos, porque sabemos, há um padrão de causalidade, que quando pômos os dois pés juntos e encaminhamos para a frente, caímos no nariz. E é basicamente o que a ciência faz é coligir estes padrões. É coligimos, é articulá-los, é... não dá-nos explicações, porque a gente já vai ver que, sei lá, é uma coisa mais... mais pelo 90, me parece. Mas é pelo menos reconhecê-los e articulá-los. E desde pelo menos, no século XVIII, quando se estabeleceu uma notação para a ciência que deixou de ser o vôo latino, deixou de ser o esterbeto em bom latim, que passámos a usar sistemas formais na ciência. Sistemas formais, eu vou já ver o que é que nós entendemos por isto, mas sistemas formais que têm essencialmente estas três componentes, a linguagem, as teorias e o judeu, e chamamos linguagens, ou vamos chamar objetos bem formados. Ou seja, simplesmente objetos simbólicos que nós aceitamos fazerem parte, de estarem organizados e arranjados com uma segunda de nada das regras. Portanto, sei, é o que vos põe a sintaxe. Um conjunto de teorias, ou seja, é um conjunto de axiomas e de regras de inferência que nos permitem articular símbolos bem formados. E, finalmente, modelos. Ou seja, temos aqui uma sintaxe, se fizermos. Portanto, temos um lexio de uma sintaxe, e depois vamos ter modelos que são atribuições destes símbolos à realidade, ou seja, correspondem à utilização de uma semântica para estas minhas teorias e estas minhas linguagens. E o que fazem as ciências experimentais é elaborar sob uma determinada linguagem um conjunto de teorias e depois verificar que estas teorias têm uma boa relação com a realidade. Bom, eu não estou muito interessado, devo confessar, nas cenas experimentais, eu sou um matemático, não experimento. Faço a janela por mim próprio e que eu me lembro em barco que a realidade não seja aquilo que eu asno. Mas uso, de facto, quase sempre, as linguagens formais e os meios formais, isto é, é aí que é assim que acerta, é nisto que acerta a matemática neste momento da física, em parte da química, e aqui o que é fundamental é a palavra formal. Formal aqui quer dizer completamente desprovido de cenâmica. Ou seja, nós vamos ver os símbolos e os símbolos bem formados, sem ter nenhuma ideia do que é que eles significam, vamos usar simplesmente regras para os formar, regras que podem fazer sentido numa determinada altura e não fazendo noutro, não nos interessa o seu significado. E o mesmo acerca dos métodos, ou seja, o mesmo acerca das teorias. Nós não vamos estar nada interessados em saber qual é o significado das coisas. A ciência é essencialmente não teleológica. Não encar a natureza como algo que tem uma direção. Olha para a ciência de forma... olha para a natureza, para a matéria de forma não apaixonada e tenta encontrar os padrões e tenta encontrar uma forma de os relacionar sem procurar dar nunca uma razão para as coisas. razão de causalidade sim, mas nunca uma razão no sentido da pragmática. Para nós, a ciência não tem pragmática. Bom, mas as ciências formais, matemática, mesmo metafísica, química, eu não vou repetir, mas parte da linguística, enfim, conjuntos de hábios conhecimentos vão usar muitas vezes o que nós vamos chamar e vão estar apegados, vão estar presos a esta coisa que é a demonstração formal. Ou seja, a utilização das teorias que vamos usar sobre os símbolos bem formados, ou que manipulamos, e a tentativa de construir, quando queremos uma nova preposição, um novo símbolo da nossa linguagem, uma tentativa de dedução do novo símbolo à custa do conjunto do novo símbolo. E, no matemático, isso é quase um símbolo, digo os meus alunos. Mas não é uma obsessão. Como dizia, vou citar um outro matemático que é especialmente conhecidamente caro e deve-se bem conhecido no Porto, como dizia alguns alunos, este é o caráter essencialmente democrático da matemática. Porque, na matemática, nós não temos que acreditar nos nossos mestres. Não é como o currículo dos nossos mestres que eles nos convencem, é pela evidência de que o que eles fazem. Eu fico convencido de que o argumento serve de per si, não, não fico convencido pelo facto de ele usar Baudela e Capello, e muito menos de usar há mais anos que eu. Mas foram as mostrasas formais que nos trouxeram esta embalhada dos mestres formais. O século XIX, como eu disse, a matemática passou a ter uma escrita mais ou menos estándar só a partir do início do século XIX, e começaram-se a poder escrever muitas coisas. E nós costumamos dizer o que é que ele diz, o que é que ele diz, não se escreve. De facto, escrever tem um poder muito particular, e em particular para a matemática. E o que acontece é que começaram a ocorrer formalizações para as quais as pessoas ficaram muito confusas. quem tentou resolver este problema, essencialmente, foi este senhor conspecto jardineiro, o David Dilbert, que é provavelmente o último matemático que tem, o último cientista que tem uma visão completa sobre o problema complexo da ciência, e os problemas que ele coloca no Congresso de 2019 são os problemas fundamentais da ciência do século XX. E o que ele tenta fazer é tentar resolver o conjunto de paradoxos que existem na ciência do século XIX. Paradoxos desses que são produzidos pela simples razão que as pessoas começam a poder articular, porque usam métodos formais, porque usam linguagens formais, começam a escrever, a descrever algérios que são cada vez mais completos, mais íntimos e mais complicados. Pensem-nos em alguns dos paradoxos, o paradoxo de, bom, o de barbeiro é mais conhecido, não é? O Rassel contava que existia um barbeiro em Barcelona, ninguém sabe porquê Barcelona, que havia um barbeiro em Barcelona que fazia a barba a toda a gente que não fazia a barba a si própria. Perguntei, e ele fazia a barba a si própria ou não? Bom, se ele não fazia a barba a si próprio, ele tem que fazer a barba a si própria porque ele faz a toda a gente que não faz barba a si própria. Mas se ele faz a barba a si própria, não pode fazer barba a si própria porque Ele só faz às pessoas que não fazem barbas e pronto. Portanto, este é um objeto que não pode existir. É um objeto que, a matemática, a ciência caminha na formalização dos seus conceitos e depois encontra estes pequenos problemas. É que há objetos que são improváveis. Bom, este é um deles. Esta frase é falsa. Esta frase é falsa ou é verdadeira? Então, se esta frase for verdadeira, é falsa. E se for falsa, é verdadeira. Esta frase tem um problema. Bom, há muitos outros provostos que podem ser tomados aqui. E foi exatamente o Wilber que tentou encontrar, tentou encontrar, refazer o que se chamava na altura o paraíso de cantor, o paraíso em que todas as coisas funcionavam bem, mas estava bem bonitinha, carranjadinha, e que não havia problema. E tenta encontrar um processo de fundar a ciência. Refundamento esse que é premonitório um conjunto de coisas. A primeira das coisas que eu busquei apontar e que ela é premonitória é o computador. Em 1900, o que faz o Wilber é dizer que o que eu quero é um sistema automático que consiga deduzir o que é verdade e o que não é verdade, à custa de uma teoria e de uma linguagem, sem nenhuma necessidade que o humano esteja lá a verificar que a demonstração está correta. Não precisa ser convencido. Isto pode ser um mecanismo formal e mecânico. Bom, mas toda a gente sabe, porque é isso que dizem os jornais, que o computador foi inventado pelos americanos, no ENIAC, para fazer os cálculos, primeiro para fazer os cálculos no projeto Manhattan, e depois para quebrar a Pórtula, de facto nunca foi enigma, a Pórtula que era a máquina de joconeses no Recife. É, vamos parar, é uma mentira. A Pórtula foi criada, de facto, 40 anos antes, por um conjunto de matemáticos, de filósofos, que tinham como único objetivo não fazer contabilidade, a Troika, como Pórtula, não usar CAD, como vocês, mas foi, de facto, pensar quais são os limites do conhecimento humano. Quais são os limites do conhecimento humano. O que é que nós podemos saber? Não é que nós sabemos que podemos pensar. Isso é outra questão. Isso fica para mim absolutamente metafísico. é o que é que nós podemos saber. Bom, quem segue esta primeira tentativa de prosseguir este caminho, que é o caminho da mecanatemática, é um senhor chamado, no caso do Frega, Frega, pós-amigo, que escreve dois volumes muito importantes, de sistematização biológica, mas que, infelizmente, tinha um mau amigo chamado Bertrand Russell, que, quando ele está já com o livro no pré-lovo, ele vai dizer que tudo o que ele fez, não serve para nada. Tudo o que ele fez não resolve nada. Basicamente, o que o Russell fez, foi publicar um livro com este senhor, o Whitehead, que se chama Príncipe de Matemática, um livro muito chato, dois volumes, com 1.500 páginas, que deve ser dos poucos livros que nunca ninguém deu, que toda a gente a refere, mas que nunca ninguém deu. O Russell garante que nunca o deu. E ele escreveu, escreveu partes, ou claro, eu suponho que outra parte tenha sido escrita pelo Whitehead. É uma construção normal, formal, que pretende resolver todos os problemas do conhecimento e encontrar agora, definitivamente, uma maneira de ressuscitarmos, já dizia o Descartes, não é? Descubre, da metade que ele vai vir lá, quando diz a raison, a traverséciência, volta a construir um edifício completo, perfeito, infelizmente, não serve para nada, porque contém. porque um jovem dos 25 anos, chamado Certo de Adol, acaba por provar que nenhum sistema formal, que nenhum sistema livre de falhas se pode provar. Eu, para provar um sistema livre de falhas, preciso de um outro, de uma complexidade maior, de uma potência maior, para provar no anterior, e agora que preenche aqui, vou precisar de um outro. E, portanto, não é possível chegar ao modo de suficiência no sistema formal. O trabalho do Ganal, nos anos 20, não é muito bem recebido, eu lembro-me de quando entrei na universidade em 78, em 79, em 78, não sei, alguns anos de 78, em 79. Não se podia dizer o nome do Carpe de Adol na Faculdade de Ciência, é bom, é um Faculdade de Batiana, tanto, onde a escola de probatia entrado, mas onde, não se podia, o Ganal era verdadeiramente proscrito, e mais proscrito ainda era o Alan Turing, deve estar muito mais ouvindo, porque, o Alan Turing, o que fez foi traduzir o modelo de Gadal e o Teorema de Gadal para um trabalho, que é um trabalho muito longo, muito técnico, muito rápido a ver, para algo muito simples, que nós vamos, que eu vou aqui abordar, de passagem, juntamente com dois tipos que não se conheciam, que é o Churchill e o Curry, o que o que vão fazer é, vamos ver isso no fim, é encontrar um modelo para tudo o que podemos saber, e encontrar um modelo formal para aquilo que nós, para os limites do que é que nós podemos saber. Ou seja, vão dar a um resultado que foi encarado nos anos 20 como um resultado profundamente negativo do Ganal, que é o resultado de dizer nenhum sistema é, ao mesmo tempo, completo e íntegro, ou seja, se eu tiver um sistema que tem todas as verdades, eu também tenho mentiras, se eu tiver um sistema que tem todas as verdades e não tem mentiras, então há muitas, se eu tiver um sistema que não tem mentiras, não tem contradições, não tem verdades e mentiras ao mesmo tempo, então há muitas verdades que lhes vão escapar. É um resultado que parece muito pessimista, que estabelece proibimos-nos de forma maldosa que nós possamos saber alguma coisa. mas o que o Turing vai fazer é uma coisa bastante interessante. Mas então vamos ver o que é que nós vamos fazer com isso. Bom, as verdades formais são, como viram no primeiro nível dos meios formais, assentam na existência de um alfabeto. Isto é um exame, as refeitas que eu vou virar muitas vezes. Assentam na existência de um alfabeto, que normalmente é um alfabeto finito, como um conjunto de sí, e vamos-nos a dizer que uma qualquer sequência de letras daquele alfabeto vão-nos chamar uma palavra. Portanto, como estão a ver, eu não tenho que atribuir nenhum significado, não tenho que ter um referente para a palavra, uma palavra para mim um simples conjunto de sí. E agora, um qualquer conjunto de palavras de sí, eu vou chamar uma linguagem. Bom, e este léxico vai-me permitir falar sobre todas as questões que os humanos possam pôr sobre tudo. se eu quero saber se num projeto, vou tentar já um exemplo para o contexto, espero que não me envergonha, que num projeto se o teto cobre toda a base que eu quero utilizar ao da casa, eu só tenho que saber se na linguagem das casas cujo teto cobre todas a área utilizável, aquela casa pertence a importância. Portanto, estou a ver que eu posso reduzir todos os problemas que eu posso afirmar positivo ou negativamente a uma questão de será que X pertence à linguagem. Portanto, se eu tiver agora formas de exprimir as linguagens, formas de aferir de se uma determinada palavra pertence a uma linguagem que eu tenho sistematizada e modelizada toda a questão da ciência e do conhecimento. Bom, de facto, estas linguagens não são todas iguais. por muito que o propósito do Chomsky seja e foi demonstrado que os homens são todos iguais, as linguagens não são todas. Não nascem, o sol nasce para elas todas ao mesmo tempo, mas elas umas apanham mais ao tempo. E o que o Chomsky mostrou, que é, se chama a era de Chomsky, é que, isto é, eu estou aqui numa maneira que é muito resumida, mas é que existem linguagens que eu vou chamar reguladas no início, que são linguagens fraquinhas, para as quais, em fundo, eu devo dizer que são as linguagens que eu tenho particular destino e que sou especialista, são linguagens que são muito fraquinhas, mas em contrapartida são paradisíacas, nós sabemos tudo, está tudo garantido, está tudo muito bem, mas o que podemos dizer é pouco, não há mais. Depois temos linguagens independentes de contexto, não vou dizer porque é que são independentes de contexto, vocês não estavam, mas são basicamente as linguagens que explicam, que chegam para representar a minha linguagem natural portugueses, mas que chegam a representar todas as linguagens que os humanos até agora inventaram, com a pequena exceção do finlandês. Ninguém sabe porque é que o finlandês é assim, mas às vezes lá sabe, tem alguns modos de coordenação que não são explicáveis por linguagens de linguagem. O que o pessoal era o propósito do Chámos que inicia, e já agora, o propósito do Chámos quer mostrar que os humanos não são diferentes. E se até nas linguagens elas são todas em todas a mesma, a mesma, a mesma, o mesmo mecanismo de reconhecimento isso mostra que aquilo que nos une é muito mais indifícito que aquilo que nos para e nenhuma questão rácica, isto era, principalmente importante, nos anos 50, quando a República ou isto, devia ser levantada. Portanto, toda a força ao movimento dos direitos humanos americanos nos anos 50. Finalmente, eu tenho aqui um palavrão em baixo, pessoas de linguagens que são recolhesivamente inundáveis. Bom, de facto, é aquilo que o Chámos é bem mais complexo. Mesmo aquela que ele publicou inicialmente tem pelo menos 6 entradas, quem me lembra. Hoje, eu acho que tenho tantas entradas que os investigadores que eu não trabalham, creiam, eles põem-as mais acima ou mais abaixo, mas há de facto uma peleia de classificações de linguagens. Mas o que é interessante é que nós não conhecemos nenhuma linguagem inútil que esteja acima das linguagens reguladas, seja mais fraca que as linguagens reguladas. Eu conheço as linguagens que estão acima dadas, mas são claramente úteis. E não há nenhuma linguagem que esteja abaixo. E não há nenhuma linguagem que esteja mais potente que as linguagens que possivelmente inundáveis. Isto é, o Chámos que tem um trabalho relativamente pioneiro nisto e o que ele faz é basicamente dizer qual é o limite do que é que nós podemos experimentar. O que é que são linguagens reguladas? Bom, linguagens reguladas podem ter muitos modelos de computação, ou seja, modelos a definir, mas um high-chip é este que eu vou chamar um automa-definido. É isto que eu vou chamar um automa-definido. O PUP-se. O PUP-se. O PUP-se. Ok? Mostrava os automatos finitos e depois os automos iam-nos embora e ficava aqui o automato. O que é que é um automato? O que é que se faz? O que faz é que se eu quiser reconhecer aqui uma palavra é que vocês ouvem assim, não é? Eu estou a dar a lógica mais. Ok. Se eu quiser aqui reconhecer uma palavra, por exemplo, a palavra... Bom, primeiro eu vou distinguir. Há aqui um estado que eu vou chamar estado inicial, aquele tem uma setinha a entrar que não vai dizer nenhum. e há aqui estados que têm uma dupla fronteira, não é? Que é uma parede mais espessa. Aqui eu vou chamar estados finais. E agora o que eu vou dizer é que uma palavra é aceita, é reconhecida por esta linguagem se quando eu leio a palavra, esta palavra eu leio em um desenho. Esta palavra, vamos dizer que esta linguagem é a linguagem das palavras, dos números em binário que são múltiplos de três. Enfim, eu comprei. E se, por exemplo, o número 7 que é que se escreve como um, um, um em binário para aqueles que... Ok, não vou ter que a das moças. Se eu ler um um a partir do início eu leio um, um, um e fico num estado que não é final. Então eu digo esta palavra não é aceita para a linguagem. A semântica que eu estou a atribuir, ou seja, o modelo que eu estou a usar, é que de facto isto eu respondo aos números que são múltiplos de três. Exce que não é múltiplos de três. Para todas as pessoas que já experimentaram dividir os chocolates por três em 2007. Bom, a primeira questão, as linguagens são regulares fantásticas porque são de facto o paraíso da... Eu ouvi muito falar ainda à meia hora de determinismo. Agora, decidibilidade é uma coisa, determinismo é outra. Nosso mundo não é determinismo. A menos que as constantes plânticas não sejam exatamente aquelas que se supõem. Mas o determinismo lógico, isto é, do conhecimento, o determinismo do conhecimento, uma coisa é o indeterminismo quando falamos em partículas muito, muito baixas, na massa, nos altíssimos. Isso aí é a verdadeira de determinismo. Mas no conhecimento não há determinismo. Os modelos não determinísticos dos autónomos são equivalentes aos melhores pedidos. Não volta a acontecer isso nas gramáticas, mas volta a acontecer nas máquinas de Turing e as máquinas de Turing são lixadas porque são tudo que a gente pensa. Para lá, tudo desliçado, não que a gente pensa. Mas as linguagens volares são particularmente simpáticas porque eu posso ter garantias sobre o que é que eu estou a fazer. Eu posso reconhecer uma palavra e eu vou seguir escrever uma coisa que eu gosto de escrever que é odd em odd em, ou seja, eu gasto tanto tempo para reconhecer, saber se uma palavra pertence a uma linguagem quanto o tamanho da minha palavra. É muito bom. Isso é melhor do que isto no outro ponto. Porque eu leio a palavra gasto n de tempo. Se eu tenho n caracteres, eu tenho que ler cada um deles e conseguir reconhecer ao mesmo tempo. Portanto, isso é perfeito. Mas para além disso, eu posso testar a igualdade de duas linguagens. Se eu estiver a falar numa linguagem aqui e se eu estiver a falar numa outra linguagem expressa de outra maneira, eu posso saber se as duas são iguais, se são equivalentes e posso fazer isso em odd em. Não me esqueço. Mas é verdade. Posso fazer isso rápido. E posso, além disso, eu li e posso ser o mesmo que eu não sei. Eu posso testar se uma linguagem é finita ou infinita, se é vazia. Posso saber um conjunto de coisas e posso saber a definição de estomal ou algo sobre isso. São as linguagens independentes de contexto e isso já não é bem assim. Mas, no entanto, há coisas que eu não posso exprimir nas linguagens relógicas. Por exemplo, uma coisa tão simples. Eu podia exprimir ali os números que em binário, as palavras que apresentavam números em binário que eram múltiplos três. Mas não podia dizer a linguagem das palavras, ou seja, das sequências dos zeros e uns que têm tantos géneros quanto dos uns. Estou proibido de fazer isso. Não posso fazer isso. Com aquele autómata eu não posso fazer isso. Nenhum autómata não posso fazer isso. Isso não é na linguagem relógica. Não vos vou dizer porquê. Eu posso dizer, mas não importa, é que se chama o lema da repetição e o impede fazer isso. Mas eu posso caminhar num modelo melhor, num modelo seguinte. Eu, por exemplo, tenho aqui uma gramática. Isto é uma gramática independente de contexto. Aliás, é que não sei que diz isso. É fantástico. Não sei muito bem, mas... Uma gramática independente de contexto. Eu posso mostrar como é que funciona uma gramática independente de contexto. Por exemplo, como é que eu quero reconhecer aqui este número zero, zero, um, zero, um, 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 zero naquela gramática. Aquela gramática é a gramática das palavras que têm tantos géneros quanto os outros. E, de facto, esta palavra aqui tem tantos géneros quanto os outros. Mas como é que eu procedo? É que eu derivo a S, o termo? Como é que eu derivo aquela palavra? Eu digo que uma palavra é aceite se eu puder fazer uma dedução deste tipo. Rapaz, o símbolo que está ali à esquerda, um topo à esquerda, é um S. e eu digo os símbolos que estão antes das sécas eu posso reescrever com as coisas que foram depois das sécas. E depois de eu ter aqui aquelas traços horizontais, verticais, que significam ouve. O éxon significa a palavra vazia. E já agora, isto aqui é mais importante que as ontologias que nós apresentamos. Nós vimos apresentadas para a hora. As ontologias correspondem a lógica descritiva, lógica descritiva que não podem relacionar a objetos ontológicos, não mais com a objetos ontológicos, sem correr o perigo de serem indecidíveis. Estas têm uma expressividade maior. Podemos representar coisas mais, portanto, mais promenorizadas. Mas então o que é que eu vou fazer? Vou pegar ali o S e vou dizer que o S pode escrever como AS pela primeira regra. E depois posso dizer que aquele A se pode escrever pela segunda regra como 0, C1. E depois vou poder dizer que aquele C pela terceira regra se pode escrever como AC. EXACTO. E vou continuar a deduzir e no fim chego à minha palavra que eu queria. Aliás, ainda não esteve. Chego lá. E chego aqui. Já tinha ali um Y, não uso Y, não vou contar para nada. E chego à minha palavra que eu queria. De conclusão, eu tenho aqui uma maneira de dizer, de provar, se quiserem, que esta palavra pertence àquela linguagem. É isto. É assim que funciona uma gramática independente de contextos. Eu posso fazer isto em N quadrado, porque não é muito mal. usava o Whitton-Durley. Se quiserem, fazer ainda o que falamos de uma situação de cá para problema muito mal, porque a B, não tem problema de sexismo. Mas, por exemplo, uma gramática mais interessante, vocês são mais habituados, aqueles que sofreram ainda as experiências pedagógicas das gramáticas negativas nos anos 80 e 90, que, realmente, viram as gramáticas do chão nos que têm ensinado às criancinhas assim, isto é uma gramática que aceita a frase do grato branco que mordeu-me na Joana. Ou mordeu-me na Joana, não sei. Portanto, não lembro qual foi o frase que eu produí. É um frase típico do Al-Solmontesquim. E, como eu vos disse, todas as línguas naturais podem escrever desta forma. Bom, mas este modelo de pontuação, este modelo de descrição, sofre agora grandes problemas. Primeiro, conhecer uma linguagem que não vai ser resíduo em quadrado, que não vai ser em quadrado, mas agora, a igualdade de linguagens e, tendo em quadrado, um palavrão não é decidido. Quer isto dizer que se eu tiver duas linguagens independentes dos contextos, eu não posso decidir se elas são iguais ou não. Dadas duas em concreto, eu consigo. Agora, eu não tenho nenhuma maneira de desenhar um procedimento e não é incompetência minha. Não se pode fazer esse procedimento. Não há nenhuma maneira de encontrar um procedimento que teste-se duas linguagens independentes dos contextos se são iguais ou não. onde eu não posso fazer bolas. Ainda posso testar se uma linguagem é vazia, finita, etc. Bom, o que Turing queria era responder à questão do tiramento de gargal de forma a que toda a gente entendesse que isto se tornasse operativo. E o que desenhou, que imaginou, foi uma máquina, uma máquina terrível, que não importa como é que foi, que é feita, uma máquina de uma caixa preta, no caso é branca, neste caso, de uma caixa preta, que tem uma fita muito grande, de facto é infinita para nos lógicos, e a máquina lê o símbolo que está debaixo daquele olho ali quadrado que está ao ler a fita. E, consoante o símbolo que lá está, pode decidir se vai para a direita, se vai para a esquerda, e pode escrever na fita. E ele imagina que se eu tiver um conjunto de estados que seja infinito, então esta máquina representa, representa tudo o que nós temos de dizer. Nada do que nós podemos saber é mais do que aquilo que é representado pela máquina toda. Essa é, digamos, a tese do que eu discuto. Ou seja, todos os mecanismos, os mecanismos, não no sentido de ser mecanismos, mas todas as formas de eu decidir se uma coisa é ou não é, se uma coisa, todos os raciocínios lógicos, todos os raciocínios que levam garantidamente a uma resposta podem ser simulados por mais acessores. Bom, mas a máquina de Turing é, conhecemos, uma coisa que parece pouco formal. Então, eu vou trazer-vos o lão de acálculos. O lão de acálculos é uma coisa muito simples, agora já posso falar as gramáticas anteriores. É uma coisa assim, uma coisa pertence ao lão de acálculos, uma coisa é ou pertence ao lão de acálculos, se for uma variável, um V, se for o lãnbda seguida de uma variável, ponto, uma coisa pertence ao lão de acálculos, não há significado nisto. A ciência proíbe mudar significado destas coisas. Ou então, a concatenação de duas coisas de um lão de acálculos. O que é? É, as pessoas aqui há com isto. Bom, um exemplo, lãnbda xx, por exemplo, é um termo, ou lãnbda xx, y, é um termo, portanto, todos, isso são tudo termos do lãnbda x. E depois vou ter uma única regra, minha teoria só tem uma regra, e a regra é, que eu chamo de uma redução beta. E a regra é esta. Se eu tiver um termo, lãnbda, aplicar, ou lãnbda x, como o que eu vou chamar um quantificador, lãnbda, aplicar um termo, então eu substituo o n, substituo o n dentro do n. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tinha aqui, lãnbda x, lãnbda y, x, x, y, e aplicado a z, e os ícronos x passam a ser z. É só isso que faz. Porque uma coisa tão simples como isto, tem a potência, o computador. E tudo o que nós podemos produzir, se pode escrever, nesta linguagem. Esta linguagem é desconhecida de semana. mas tudo o que nós podemos concluir, saber se há limites, se não há limites, se podemos fazer, ou não podemos fazer, pode ser escrita naquela, naquela linguagem e usar uma única regra de inferência. A situação bem. Este é o poder que eu tenho quando uso um método formal. Eu vou-vos mostrar, só vou-vos chatear, que o zero, se eu representasse o zero assim, o um assim, o dois assim, agora tinha o sucessor, ou seja, o número mais um que tinha-se por aquele termo, a soma que tinha-se por este termo, o produto que tinha-se por este termo, agora eu podia fazer tudo. Bom, nós voltamos então à máquina de Turing. É só que vamos dizer que há um método formal para a Turing. Mas então, é um máquina de Turing. O problema é que eu escrevo um programa para a máquina de Turing, a máquina de Turing o programa, mas a máquina de Turing às vezes pode. Pode dizer que sim, pode dizer que não e pode não parar. O programa pode estar em R. Vocês usam o software feito por engenheiros e sabem que os engenheiros produzem software que basicamente dá quase sempre em R. Os erros é que não se encontram sempre. Nós é que conseguimos tornilhar os erros dos erros de celular. Então, o que acontece é que eu vou querer perguntar, muitas vezes, será que o meu programa, será que a minha máquina de Turing, algum dia vai parar? Porquê? Porque o que o Turing estava interessado em perceber era, será que nós temos limites para o que podemos conhecer? Para o que podemos saber? Será que podemos fazer todas as perguntas? A resposta é não, não podemos. O problema da paragem na máquina de Turing não se pode. Suponhamos que eu tinha uma máquina de Turing que dava um programa, não respondia sim ou não. Parava e dizia sim senhor, esta máquina vai parar ou esta máquina não vai parar. Vamos supor que isso aconteça. Bom, então, se eu fizesse isso eu posso ser mal do outro. Então, turing Obrigado.